Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos Dessa vez para o dia 18 de novembro de 2014 e com os fechamentos do dia 17 E o Bovespa novamente fazendo um pavio de baixa, dessa vez ele passa de novo a resistência Vai lá em cima nos 60 mil pontos, ele belisca os 60 mil pontos, 60.024 de máxima E retornou para o preço de abertura, então ele não fez corpo real, ele fez um doizinho Aqui a gente podia entender como uma estrela cadente para o índice A diferença é que a máxima de ontem foi muito mais alta Então essa figura aqui, como ela está abaixo da resistência O fechamento ficou abaixo da resistência, então o mais provável seria que ele ficasse no espaço em branco amanhã Devido a essa grande indefinição aqui, o espaço em branco está entre 58.500 e 59.250 Não parece ter força para romper, ou para tentar romper novamente aqui os 59.250 E como está para baixo, abaixo de 1% a projeção de suporte Então também não deve ter força para romper os 58.500 A maior probabilidade é de ele ficar mesmo nesse espaço em branco Vamos ver agora o gráfico do Banco do Brasil O Banco do Brasil fazendo uma formação também que lembra um pouco a nuvem negra A diferença é que a nuvem negra você tem candles que se intercalam O fechamento de um corta a metade do candle do outro No caso aqui está um pouco para cima, então um pouco diferente a figura Ele tenta passar a linha do Fibonacci e não consegue, tenta passar o 33.90 e não consegue Ele até abre lá em cima, mas o fechamento vai lá embaixo para voltar com o padrão que estava antes E isso daqui aponta que ele possa fazer uma correção O preço para ele corrigir seria de volta nos 31.24 A formação do Banco do Brasil está mais ou menos dessa forma Está pintando aqui um triângulo Ele voltando aqui mais um ou dois candles Deve desenhar um triângulo bem grandão aqui E a partir desse triângulo é que a gente vai ter uma nova projeção Então o Banco do Brasil está desenhando uma nova projeção ainda Não tem projeção para ele nesse momento Aqui a Vale fazendo um envolvimento de baixa Se ela fechar esse intervalo aqui sem corpos reais com o fechamento Ou seja, se o fechamento dela for abaixo dos 25.30 Que é esse patamar aqui, esse leilão mais alto de todas essas barras Ela desmonta o sinal de alta Então ela ainda não tocou na projeção da baixa ali embaixo do oco Faltou um pouquinho para tocar Ela fez uma sinalização aqui de alta Ela está fazendo agora um... Como diria assim... Ela está segurando um tempo aqui, né Ela conseguiu passar, está segurando um tempo Não está perdendo, o que é importante Essa sinalização de baixa vem com um volume mais baixo Então é pouco provável que isso aqui se concentre em um sinal de baixa forte E tem o 25.48 logo abaixo como suporte que ela não perdeu Então o que a gente pode esperar para a Vale É se ela conseguir resistir aqui mais um dia Que ela sim volte a subir em direção ao 26.73 Mas ela tem que conseguir resistir aos 25.30 Que não pode fechar abaixo desse patamar A Petrobras que mais um dia sobe Ela subiu Cai nozinho vermelho porque o fechamento foi menor do que a abertura Mas ambos foram muito maiores do que o fechamento do dia anterior Então ela fica dessa vez acima do 21.89 Ela que estava seguindo essa borda aqui do triângulo Pulou a área densa inteirinha e ficou do lado de cima Com isso a Petrobras tem a possibilidade de continuar acima do 21.89 nessa quinta-feira Ela está fazendo uma formação muito parecida com o Banco do Brasil Parece que ela está desenhando um triângulo aqui Se ela voltar para dentro da área vermelha e ficar dentro dessa área vermelhinha Nessa quinta-feira Ela acaba deixando para trás uma máxima que foi a de hoje E isso pode gerar um triangulão aqui Que vai dar novas projeções para a gente em breve Então a Petrobras também criando novas situações E para encerrar vou falar do Dow Jones O Dow Jones que faz máxima histórica de novo hoje E faz o maior fechamento de árvores de história também A máxima histórica 17.200 e o fechamento 17.150 Notem que o fechamento não rompe a linha de pescoço da projeção dos 18.000 A máxima vara lá longe de disparado Mas o fechamento termina em cima, cravado da linha de pescoço Ele vai precisar continuar subindo Passar, é bem passar dessa linha de pescoço aqui Para começar a projeção E é isso daí que está todo mundo esperando Se ele vai ou não conseguir fazer essa passagem aqui Agradeço muito pela presença de todos E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos E até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos